Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aí do nosso... Opa! Microfone aí, ó. Sejam bem-vindos a mais... Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso Festival da Naponga. Sou o André Spigui. Estou aqui fazendo a mediação dessa live. Eu acho que poucos não conhecem, mas vou passar aí para o nosso amigo João Quental se apresentar um pouco, falar um pouco dele. E aí, boa noite. Tudo bem, André? Tudo bom? Mas, enfim, trabalho com fotografia de aves já há mais ou menos uns 20 anos. E fazendo workshops, viajando aí pelo Brasil e recentemente, dos últimos 5, 6 anos para cá, também viajando pelo mundo. E aí é exatamente esse o tema que eu achei legal falar um pouco aqui, fazer uma certa provocação. Eu fiz um material que a ideia é levantar algumas questões sobre o que é passar em ar, fazer fotografia de aves no Brasil. E o que eu percebi que é fazer também essa mesma prática em outros lugares do mundo. Que alguns estão começando, têm a mesma trajetória, muito parecida com o Brasil, e outros, pelo contrário, já existem há muito tempo. O pessoal lá do Hemisfério Norte, da Inglaterra e de outros lugares já conhece essa prática e já tem uma trajetória mais longa. Então, a ideia é fazer uma comparação, né, desses, digamos assim, dois mundos. Ah, legal. Então, para começar, acho que eu vou aqui compartilhar a tela, preparei o material e à medida que eu vou fazendo os slides, a gente vai comentando. E aí também, depois, no finalzinho, acho que eu vou fazer isso um tempo bastante razoável, para deixar no final um tempo para perguntas. Então, vou entrar aqui no compartilhamento da minha tela. Imagino que você já esteja colocando aí, certo? Já está na tela, qualquer coisa, eu vou tirar a minha câmera aí, mas qualquer coisa, eu estou aqui por trás dos bastidores. E aí também, qualquer coisa que você queira interromper e comentar, vale a pena, tá? Porque aí fica uma coisa menos falação só minha, senão daqui a pouco o pessoal do outro lado está preparando comida, jantar, ouvindo a live, vai dormir. É, pois é. É mais dinâmico se a gente conversar. Então, assim, eu peguei e comecei. Esse material tem dois bichinhos aí na tela, né? Que eu pensei para ilustrar. Primeiro, eu gostei do par, né? Os dois com uma cabeça com uma característica avermelhada, né? Um corpo contrastante. O de cima todo mundo conhece, é um tangará. O de baixo é menos conhecido. É um fazão prateado. É uma ave que eu fotografei agora no início do ano, lá na Tailândia. É um bicho fantástico, né? As fazões são incríveis. E, infelizmente, bastante ameaçado por conta de caça. Tanto por conta da pena, antigamente, por conta da comida. E hoje em dia é cativeiro mesmo. Então, é sempre muito legal a gente conseguir ver esses bichos soltos na natureza. Foi uma experiência bem interessante. Mas, enfim, um pouco é esse contraponto que eu quero fazer. E aí, aqui, nesse segundo slide, não sei se vai ser muito visível, né? Está meio pequenininho, mas acredito que dá para ter uma ideia. Eu botei dois mapinhas tirados de dois sites, que acho que algumas pessoas conhecem bastante bem. O mapinha da esquerda é o mapa do WikiAves e o mapa da direita é do Biofaces. São dois sites que hospedam, né? Imagens, o WikiAves, obviamente, as aves brasileiras. E o Biofaces, tudo, né? Mamífero, inseto, réptil, anfíbio e, naturalmente, as próprias aves. E aí, os dois têm essa funcionalidade, né? Que eu acho muito bacana. De, à medida que você vai colocando e localizando a imagem que você... A mídia que você produziu, eles vão plotando no mapa. Então, esse mapinha é o mapa das minhas plotagens no WikiAves. E o outro mapinha é a mesma coisa, só que no mapa mundo. Então, dá para ter uma ideia de que já deu para rodar bastante. No Brasil, na verdade, ainda faltam... Tem um estado ali que era para ter pontinho, mas eu esqueci de botar. Mas faltam dois estados no Brasil, que é a Mapá, que ainda é uma falha no meu caráter, não tenho ido visitar. E, atualmente, vai demorar um pouquinho, por razões óbvias. E Sergipe. Sergipe também está faltando. Mas os outros estados eu já fui passar a alinhar algumas vezes, algumas muitas vezes, como é o caso, por exemplo, da Amazônia. E no mundo ali tem aquela maçaroca que aparece a América do Sul e a América Central, onde eu já fui praticamente tudo. Sul da África, alguns lugares na Europa, na Espanha, na Cataluña, na Inglaterra. E alguns pontos na Ásia, na Índia, Butão, Tailândia, Camboja, Japão, Sri Lanka. Enfim, dá para ter uma ideia aí um pouco de como é que essa prática acontece fora do Brasil também. Como é que as coisas funcionam. E, como eu disse, eu pensei numa provocação. Pensei que, assim, quando a gente fala sobre comparar o Brasil, não só no universo do birdwatching. Qualquer coisa que a gente compara o Brasil, a gente costuma ter um discurso 880. Ou a gente se considera o fim do mundo, cachorro vira-lata, desprezível, ou nós somos o máximo, os melhores, fantásticos, não é nada igual ao Brasil. E o que eu vou falar aqui vai ser um meio termo. Quando a gente olha a prática, tanto da observação quanto da fotografia de aves no Brasil e compara com o que é feito lá fora, a gente observa que a gente tem algumas coisas que são muito boas, melhores até, do que o que existe lá fora. Em algumas coisas a gente equivale, em algumas coisas a gente precisa progredir. A minha ideia é exatamente fazer essa provocação. Que a gente possa escolher alguns tópicos do que envolve a prática dessa observação e dessa fotografia, e que são coisas que sempre nos chamam a atenção quando a gente está em campo. A gente sente falta ou agradece que tenha acontecido, enfim, e vê exatamente o que está em jogo. Então, esse primeiro slide fala um pouco sobre as nossas escolhas, quer dizer, por que a gente resolve que vai sair do nosso quintal, que vai sair da nossa cidade, do nosso espaço conhecido, e vai atrás de passarinho. Normalmente, são dois os critérios. Um critério é você encontrar a diversidade que permita você fazer aquelas fotos que você acha bonitas, que você acha espetaculares, que agradam você a fazer. E, obviamente, existe o outro lado, que pode estar perfeitamente misturado com esse primeiro lado, que é o lado do lifer, que é o lado de você fotografar ou observar aquela espécie que você nunca viu. Essas duas costumam, muitas vezes, andar juntas, embora haja casos em que você tem diferenças. Tem gente que gosta só da fotografia de aves, que são aves esteticamente mais agradáveis. Já conheci vários casos assim, e não acho isso absolutamente em nada censurável. É uma escolha totalmente válida. Assim como existe aquele que, às vezes, é chamado até depreciativamente de listeiro, que é o que só quer o lifer, não quer mais nada. E isso, às vezes, inclusive, incomoda o outro, porque você está vendo lá uma espécie fantástica, que você acha linda, e o cara não está dando a menor bola, porque para ele não é lifer, ele quer o passarinho que ele nunca viu. Então, assim, a escolha normalmente nossa é uma escolha pautada por um universo que gravita em torno exatamente desses dois eixos. E, nesse caso, a gente está muito bem. A gente tem aí no Brasil, para fazer uma aproximação grosseira, duas mil espécies. Então, nós temos aí um quinto da diversidade do planeta no nosso território. Então, a grosso modo, se você quiser, você pode passar a sua vida inteira observando e fotografando passarinho no Brasil e sempre encontrar coisa nova. porque, à medida que você vai fazendo a sua lista e vendo as espécies, você vai descobrindo que tem outras que estão aparecendo, estão sendo descritas, e algumas são muito difíceis, e algumas só existem em certos pontos, muito limítrofes do país. Então, enfim, você tem diversão aí para a vida inteira. Mas, por outro lado, você tem uma experiência que é uma experiência que começa a se repetir. Eu confesso que eu não me canso. Eu adoro ver, por exemplo, Sabiá Laranjeira. Não me incomoda a mínima ver 20 mil Sabiá Laranjeira, porque eu acho sempre muito bonito. Mas existe sempre uma emoção diferente quando você olha para o seu lado e tudo é novo. Aquilo que praticamente acontece quando você está começando a passarinhar, que é um sentimento maravilhoso. Você sai para uma passarinhada em algum parque e tudo te encanta, porque tudo você nunca viu antes. Isso é muito bacana e isso é uma das coisas que eu pretendi resgatar para mim, uma coisa pessoal viajando para fora. Que aí você, quanto mais longe você vai, quanto mais exótico é o ambiente onde você está, mais essa sensação acontece, mais você vê coisas que são absolutamente inéditas, totalmente diferentes daquilo que você conhece. E é aquela coisa que é engraçada que a gente vê às vezes com um gringo no Brasil, o cara vê um urubu e fica encantado. E você, como assim? Um cara está encantado com um urubu? Para ele é totalmente novo. É uma ave inteiramente diferente daquilo que ele conhece. Então eu acho que eu vi já muitos urubus lá fora que quem me guiou por lá, quem estava comigo, ficava olhando para a minha cara assim, como é que esse cara está tão alegre de ver esse passarinho, que é a coisa mais comum do mundo. Mas é um dos grandes baratos. Exatamente essa sensação de você estar vendo um bicho tão maravilhoso quanto uma ave que você nunca viu antes, com uma plumagem diferente, com hábitos diferentes, num ambiente diferente. Isso é bem bacana. Aí na foto a gente tem o Tietinga, lá em Tatiaia, e tem um pica-pau lá do Camboja. Essa floresta onde ele está é uma floresta que tinha queimado, uma queimada natural, e por isso ele estava mais fácil de ver. É um pica-pau difícil. É um daqueles nomes descritivos em inglês do tipo pica-pau de barriga laranja e testa não sei o quê. Eu não consegui guardar o nome exato. O próximo slide eu falo sobre a questão de informação. Esse é um ponto em que nós estamos, se não iguais, melhores do que o restante do mundo. O que eu chamo de informação? Informação é aquilo que você procura antes de viajar e depois de viajar, quando você está em casa com as suas fotos. Então, assim, deve estar, peço desculpas, muito pequenininho, mas eu tenho aqui do lado esquerdo o Ikeaves. O Ikeaves é um espetáculo. A gente não tem no mundo nada que se assemelhe à praticidade, à usabilidade que o Ikeaves tem em termos de busca de informação. Você gera as listas, listas dos seus lifers, você vai nas cidades, tira a lista da cidade, tira a lista da unidade de conservação. Isso é muito bacana. Você tem um site que até certo ponto é parecido, né? Mas eu acho menos amigável que é o eBird. Você consegue fazer muita coisa pelo eBird, depois você se familiariza com ele. É uma ferramenta incrível até mesmo para o Brasil. Mas, em geral, eu utilizo quando eu quero saber espécies que são espécies de outros lugares que não no país. em geral no Brasil o Ikeaves dá conta do recado quase sempre. Então, nesse sentido, a gente está muito bem. A gente tem hoje informação disponível na internet e aplicativos também. O eBird tem o aplicativo do Merlin que eu recomendo quem não tem vale muito a pena. A gente está muito bem servido. E a gente tem aquilo do qual eu nunca abro mão que é a publicação impressa, o papel, o livro. Eu botei um exemplo de um dos guias mais recentes que é o dos irmãos Melo, um guia espetacular que absolutamente não deixa a desejar a nenhum outro guia que eu conheço publicado lá fora. E aí, do outro lado, do lado direito, eu coloquei alguns guias que estão em promoção, inclusive, lá no site da Lynx, do Del Roio, que tem guias incríveis também, que são umas publicações de guias de aves muito bem cuidadas. Então, nesse sentido, a gente está muito bem. não estávamos há um tempo atrás. Recentemente, a gente tem visto em várias dessas lives que estão acontecendo durante a pandemia, mais de uma vez falou-se sobre a questão de como nós éramos pobres de informação a coisa de 20 anos atrás. Se você quisesse informação sobre as aves brasileiras, você penava. Você tinha o livro do SIC, você tinha um ou outro guia parcial em alguns lugares, às vezes, com ilustrações que não necessariamente representavam muito bem as espécies que você queria identificar. Mas esse cenário vem mudando e hoje em dia mudou radicalmente. Hoje a gente não pode se queixar. A gente tem um material de primeiríssima qualidade disponível no Brasil. Outro aspecto é o que eu chamo de informação local. Qual a diferença? A diferença é a outra é uma informação que você tem em casa. Até você pode levar, em geral, até a gente leva nossos guias impressos para a viagem. Mas eu estou pensando numa informação que eu chego no lugar e existe alguma informação no próprio lugar. No parque, na unidade de conservação, na pousada, naquele ponto específico existe alguma coisa que é pequena, que é prática, que é barata e que está ali prevendo a chegada de alguém que vai se interessar pelas aves do local. Um exemplo disso, por exemplo, são as checklists que muitas pousadas, muitas unidades de conservação fazem e que no Brasil não são muito usuais. Talvez porque as pessoas prefiram mais hoje fazer suas listas no celular ou no computador ou não façam listas. Mas isso é uma coisa que eu sempre achei muito bacana quando eu viajava para algum lugar e chegando, por exemplo, numa pousada, você descobre que tem a checklist dos animais que existem ali no entorno. As aves, boletas, insetos, coisas às vezes pequenas, não é nem nada tão exaustivo, não precisa ser um levantamento completo, mas assim, espécies que você pode esperar ver ali e cada hóspede recebe uma listazinha impressa, sem imagem, uma coisa barata. É algo que você encontra muito lá fora. Assim como esses panfletos, esses folders mais práticos, menores, que também são muito comuns em parques, em lojinhas de unidades de conservação lá fora e que aqui recentemente só começou a acontecer particularmente graças ao trabalho do Rizar, do Renato, grande amigo. Eu botei até um ali numa foto que é o do Aves Costeiros, que acho que é o último que saiu. E que é exatamente esse o espírito de você ter alguma coisa que seja leve, prática, pequena, portátil, barata, que a informação existe aí também e essa informação muitas vezes cativa aquele de nós que ainda não foi seduzido pela prática. Às vezes é um folderzinho desses que chama a atenção de um potencial observador de aves, mas que ainda não é e de repente captura aquela pessoa para a prática, o que é sempre muito bem-vindo. Outra coisa são esses cartazes. é uma coisa que sempre me chamou a atenção entrando em vários espaços. Na Inglaterra, por exemplo, é muito comum você chegar em uma unidade de conservação e na entrada você ter um cartaz com as espécies que você pode almejar ver ali. E isso aqui no Brasil praticamente não existia. E foi, inclusive, puxando um pouco uma brasa para a minha sardinha, o que me motivou junto com um pessoal amigo a fazer esses cartazes que estão aí que são no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, o visitante que chega ele encontra três placas que têm umas cem espécies que são possíveis de serem vistas de um jardim. Umas mais frequentes, outras frequentemente, outras mais raras, mas enfim, dá uma ideia aí do potencial que aquele espaço tem de espécies que podem ser observadas. E aí é muito bacana você chegar lá e ver as pessoas olhando, apontando, acabei de ver esse, olha, esse aqui eu conheço. Esse tipo de informação que é uma informação menor, ela é muito útil e ela é muito sedutora. Não só para o observador que já é mais, que já tem uma milhagem maior, que já está mais tempo na prática, como também quem vai começar ainda. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente pode avançar no Brasil com relação a essas pequenas informações sejam elas impressas, sejam elas através de posters, cartazes, isso é uma coisa muito bacana da gente e que está começando a acontecer. A gente não é totalmente vazio disso, não, muito pelo contrário. Esse aqui eu chamo de infraestrutura e guias, isso é uma coisa curiosa. O que eu chamo de infraestrutura? Tudo. O hotel, as estradas, o veículo que você utiliza para chegar nos lugares. E aí é interessante, assim, quando você vai lá para fora, essa foto da esquerda é na Colômbia. Tem o nosso guia lá, o Jonier e o Zé Armando que foi comigo, o Falcão. Você descobre uma coisa que a gente não tem muito, talvez nem tenha nada, que é espaços construídos visando a observação de artes. em geral, posso estar cometendo algum tipo de um erro grave, mas eu acho que não. Os nossos espaços não nasceram como lugares para observação de aves, mas se transformaram em lugares para observação de aves. Isso em si não tem problema nenhum, zero de problema. O que é problemático são exatamente os espaços, os lugares, os biomas, onde às vezes você tem espécies incríveis e você não tem onde ficar. Isso é uma coisa que foi resolvida lá fora em vários lugares, até em lugares que têm situações econômicas bastante mais frágeis do que o Brasil, como é o caso do Camboja, onde eu estive em janeiro, com esses acampamentos, que é uma coisa que funciona super bem. São as tendas, eu botei uma foto aí, algumas fotos não devem estar muito boas porque são de celular, porque obviamente quando eu estou em campo, eu estou com a minha câmera para fotografar passarinho e muitas vezes não tenho equipamento adequado para fazer a foto mais geral. Então muitas fotos aí, quase todas são de celular. Mas enfim, essa tenda é uma coisa interessante, porque é um negócio barato de fazer e permite que você tenha uma hospedagem em alguns desses locais onde tem alguns endemismos, algumas espécies mais difíceis ou mais interessantes ou uma riqueza maior, sem necessariamente ter que ficar procurando uma pousada, um hotel que exista na região e que tenha que meio que comprar a ideia de receber o observador de aves. É muito comum a gente fazer isso no Brasil, ir para um determinado lugar e começar a conversar com o gerente da pousada, o dono do hotel, observando aves, podia fazer uma prática X, uma prática Y, seria legal. E um exemplo disso é café da manhã. Acho que todo observador de aves já se queixou disso, da dificuldade que é a gente sair muito cedinho e conseguir um café da manhã, conseguir ter, sair sem ser em jejum. Isso é uma coisa que já foi equacionada lá fora há muito tempo. Ninguém precisa chegar num lodge no Peru ou em qualquer outro lugar que tenha tradição de observação de aves e meio que diplomaticamente convencer o gerente do hotel a conseguir que alguém faça o café da manhã de manhã cedinho. Não, já é esperado. E se não for possível, ele já tem todo um esquema do famoso lunchbox, que é o que aparece nessa foto do centro lá da Colômbia. Os caras já têm tudo prontinho, todos os containersinhos e tupperwares com toda a comida. Eles já sabem que quando chegar uma determinada hora que vai bater a fome negra, já está tudo pronto ali para armar na caçamba do 4x4, o café da manhã, para não deixar a gente ficar ali a míngua. Isso é uma coisa que no Brasil a gente ainda tem que avançar. A gente consegue convencer uma ou outra pousada, fazer aquele café cedinho, mas em geral é muito comum que a gente tenha que providenciar isso. Quantos de nós já não foram em supermercado à noite, na véspera de uma passarinhada para fazer uma provisão para no dia seguinte não passar fome? Ou então passa num posto de gasolina numa loja de conveniência e se abastece? Isso é uma coisa que quando você está lá fora você não pode, né? É complicado você ter que fazer esse tipo de coisa, especialmente se for uma língua mais exótica, um lugar mais difícil de comunicação. Então, esse tipo de coisa já está bem equacionada na prática da observação lá fora. E aqui eu acho que a gente ainda poderia avançar um pouquinho. Outro aspecto que é interessante é como nós usamos trilhas, passarelas e torres. Isso também a gente infelizmente tem pouco do que poderia ter. Então, assim, todo mundo acho que é capaz quem é aficionado por fotografia de aves no Brasil sabe nomear aquelas que são as mais famosas e provavelmente únicas torres de observação que a gente tem para ver passarinho aqui. É a Torre do Musa lá em Manaus, é a ZF, também na estrada de Manaus para Presidente Figueiredo, são as Torres do Cristalino, uma ou outra pousada agora está fazendo, a régua aqui no estado do Rio de Janeiro também tem duas torres, na verdade três, não são bem torres, são mais umas casas de observação, mas enfim, podemos chamar de torres, mas é muito pouco. Para o que a gente poderia ter, do que seria bacana de ter, a verdade é que a gente tem uma certa carência, especialmente em Mata Atlântica. Na Amazônia você tem uma ou outra torre, mas em Mata Atlântica é difícil ter. E assim, para quem não sabe porquê, é porque uma parte das nossas aves são aves de copa de árvore, então quem está com binóculo até consegue observar razoavelmente bem, mas para o fotógrafo que hoje em dia é quase que a prática universal dentro dessa área de observação de aves é muito sofrido. Então torres são coisas muito bem-vindas. Toda vez que alguém sabe que tem uma torre em algum lugar, você pode ter certeza que se a pessoa é fotógrafo observador de aves, o olhinho da pessoa vai brilhar. Vai dar uma faiscada porque a gente adora torres. Então a gente tem aí do lado esquerdo uma torre que é a torre do Cristalino, a torre 1, torre antiga, que tem uns 50 metros de altura, 50 e poucos metros. Na foto do meio e na esquerda embaixo é uma torre no Camboja que é para observar um ninhal de cegonhas, de vários ciconídeos que tem. É uma torre que dá um certo medo de subir. Ela é toda feita de bambu e em cima, ancorada em cima da copa de uma árvore. No canto inferior direito é uma trilha suspensa na África do Sul, no Jardim Botânico da Cidade do Cabo, que é muito bacana, é uma ideia genial. Você começa andando nessa trilha no nível do chão e ela vai suavemente se elevando até quando você vê que você está na Copa das Árvores, o que tem como objetivo inicial que você veja a parte de cima da vegetação local, mas que tem como ganho extra você observar as aves. Então, é muito interessante. E lá no topo sou eu fazendo propaganda do Spotting Pita Area, que é na Tailândia, é uma trilha em que cada ave interessante é marcada com uma placa. É um lugar onde aquela pita que são os nossos gralarídeos, as nossas plovacas, é uma área onde ela é vista com certa frequência. Então, esse lugar, que é uma unidade de conservação, os caras fizeram umas plaquinhas toscas, mas muito simpáticas, dizendo em cada ponto da trilha que tipo de ave você pode encontrar. O que eu achei uma solução muito simpática. Esses raids que a gente pode traduzir, fazer uma tradução livre por refúgios, também é algo que a gente tem falta no Brasil. A gente tem um ou outro, mas muito pouco. Algumas pousadas estão investindo nisso agora, estão começando a fazer essas casinhas para que a gente possa observar, especialmente sévores, colocando milho, quirela, para que certas aves apareçam, que se acostumem a ir lá, e aí você consegue observar e fotografar. Mas isso já é uma prática usual em praticamente todos os lugares que eu fui passar em Área. Tem raids na Europa, tem raids na África, tem na Ásia, na Índia. É uma coisa que é fácil de fazer, baratas, estruturas em geral não exigem nenhum tipo de maior conforto. Tem que ter uns banquinhos, umas aberturas. Muitas vezes não precisa ter nem luz elétrica, é só a construção em si. É um negócio às vezes muito tosco como essa que está do lado direito, que é feita de pano. E a gente tem muito pouco. A verdade é essa. E tem muito potencial para isso ainda. Se fazer os raids, eu, no Brasil, que eu me lembro, eu lembro na Régua, Filha dos Tucanos tem um, um ou outro lugar aqui no Brasil tem, mas é muito, muito pouco. e é uma prática muito comum em parques, em unidades de conservação no planeta inteiro. Outra coisa que tem sido, felizmente, está crescendo no Brasil são os comedores, que também são práticas corriqueiras lá fora. Quem vai passarinhar no Equador, na Colômbia, no Peru, você sabe que você vê verdadeiros espetáculos de passarinhos, saíras, beijaflores, nos comedores, que estão espalhados pela estrada inteira que você vai percorrer. As estradas dos Andes, na parte da floresta, naquela floresta úmida da costa do Pacífico, é um negócio que é uma maravilha, muito divertido você fazer uma viagem nesses lugares, a quantidade e a variedade de passarinho que você vê é muito grande. Aqui no Brasil a gente demorou, a pandemia trouxe, nunca traz coisas muito boas, mas trouxe pelo menos essa novidade que é bem-vinda, que é as pessoas, empresas em casa, começaram a fazer comedores e os comedores estão crescendo, os comedores estão aparecendo mais frequentemente, mais gente fazendo comedoro, inclusive tem essa maravilhosa iniciativa do pessoal ligado na própria Vistar, que é o Janelife, que é incrível, sei lá quantas vezes já foi, eu já participei de vários, em que a gente fica transmitindo ao vivo os nossos comedores e isso é um sinal de que a coisa está crescendo. Ainda tem alguma oposição, algumas pessoas ainda acham que isso pode ser negativo, mas a gente sabe que não tem nada de particularmente nocivo no comedor, muito pelo contrário, e os ganhos são muito grandes. E que aqui a gente tem alguns comedores famosos, alguns comedores que estão muito interessantes, as pessoas estão investindo e um deles que é bem bacana é esse do Sítio Virtuoso lá em Friburgo, que está na foto do lado direito, logo acima do print do Janelife. O do lado esquerdo é um comedor, uma garrafinha lá na Colômbia, que é um lugar que tem comedores absolutamente incríveis, com uma quantidade, se lembra, para quem conhece, quem tem a referência, é como se você encontrasse um sítio do Jonas a cada 15, 20 quilômetros. É um negócio que faz bem ao coração. Essas aí são as aves dos comedores, algumas das aves que aparecem. Porque comedores a grosso modo tem comedores para esses gralarídeos, essas tovacas, como é o caso dessa tovaca aí da Colômbia, que a gente atrai com nhoca, com tenebrio, larva de tesouro. Você tem os beija-flores, que é em garrafinha, com néctar. E você tem os frugívoros e também os que comem semente. Esse eu esqueci, não botei aí, podia ter botado algumas aves que comem mais milho e semente, mas botei só o pica-pau benedito, que vai na fruta, vai na banana. E que tem um efeito muito bacana para nós que fotografamos, exatamente de gerar uma facilidade para fazer certas imagens que às vezes são, se não impossíveis, muito difíceis de você fazer sem um comedor. O próprio Benedito, quem tem foto dele, eu pergunto quantas fotos a pessoa tem que ela fez realmente numa mata. E muito difícil você fazer foto desse pica-pau benedito numa floresta na Mata Atlântica. Quase que, não vou dizer que tudo, mas a grande maioria das fotos, se você for no Wiki Aves e olhar as fotos do Benedito, são fotos em que ele está indo num comedor. tá? Então, isso é uma coisa que o comedor traz de muito positivo. Esse é um fator triste para a gente, que é o fator segurança. Naturalmente, não em todos os lugares do Brasil, mas em alguns a situação é grave e que é algo que a gente tem que levar em consideração quando passarinha por aqui. lá fora também. Não adianta a gente ser ingênuo de achar que em qualquer lugar do mundo que você vai, você pode andar com as nossas câmeras caras, com equipamento, como se nada fosse acontecer. Sim, pode acontecer, mas a gente, infelizmente, vive num dos países onde esse potencial é maior. Então, isso é uma coisa que, na verdade, não passa muito só pela nossa prática, passa por todo um contexto geral, mas tem que ser mencionado e é um dos nossos problemas que precisa ser equacionado quando se pensa em sair para fotografar. Essas aí, por acaso, não são nem fotos ligadas muito a passarinhas. Foi uma viagem que eu fiz para Madagascar onde o foco principal foi paisagem. Paisagem e tipos humanos. Esse é um ponto interessante, o ponto do playback. Fora do Brasil, é raríssimo usar em playback. O Brasil é um dos lugares que utiliza playback que eu vi com maior frequência. Lá fora, em alguns lugares, inclusive, é proibido. Não se pode usar. Se for, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação, de um parque nacional, é totalmente proibido. E mesmo que não seja proibido, os guias locais, em geral, relutam muito em usar o playback. Grande parte disso, eu acredito que seja resultado do tipo de público. que, no caso, por exemplo, de países da África ou da Ásia, até muito pouco tempo atrás, e hoje em dia ainda, a grande maioria dos visitantes são observadores de águas norte-americanos e da Europa, europeus. Ingleses, principalmente, suecos, alemães, franceses, e que observam. Só muito recentemente começaram a fazer fotografia. O playback é muito mais útil para fotografia. Para observação, ele até pode ser empregado, mas ele não é tão necessário assim. Então, esse é um fator estrutural, digamos assim, não é uma questão ética. O observador, ele não precisa tanto do playback, o que torna o playback menos necessário nesse tipo de prática. A segunda razão é uma razão ética, sim. Existe a ideia de que o playback é uma interferência muito violenta na vida do animal e, consequentemente, ela deve ser evitada. E, de fato, se você o fizer de maneira muito intensa, muito repetida, você estressa e eu botei a foto das Maria Leck junto de um ninho jamais, na menor possibilidade de fazer. E, no caso, de um bichinho como o Alegrinho que está embaixo, eu não vejo grandes problemas. Às vezes, a gente vê algumas pessoas exagerando na prática do playback, mas eu acho que, pouco a pouco, a gente está aprendendo a fazer isso de uma maneira menos violenta, menos intrusiva. Mas, enfim, essa é uma diferença curiosa que a gente tem, mas que, a meu ver, deriva em grande parte da questão fotográfica. Fazer fotografia de aves sem playback é um sofrimento ainda maior do que é o que já é um sofrimento normal de fazer a fotografia com o playback. Esse é um ponto interessante que é o conhecimento fotográfico. O que eu chamo de conhecimento fotográfico? É você encontrar guias que vão levar você até as aves que entendam o que é fotografar aves. Isso é um negócio curioso. É muito raro. Nesse sentido, nós estamos quilômetros à frente de outros lugares que eu fui. Porque a gente tem guias que são fotógrafos. Num certo sentido, todos os nossos guias, eles, de uma maneira ou de outra, passam pela fotografia. Eles se tornam fotógrafos. É muito comum você ter guias que têm suas próprias fotos, sabem o que é fotografar, procuram ambientes onde a fotografia acontecer de uma maneira mais simples. Então, quando você é guiado no Brasil, você encontra pessoas que entendem a preocupação que você tem de conseguir uma boa foto. Lá fora, não. Isso, de certa maneira, é, obviamente, resultado da mesma situação que gera o problema do playback. É o fato de que o observador de binóculo, de luneta, ele não precisa de tanta proximidade, de luz tão boa para poder observar aquilo que ele quer. enquanto que o fotógrafo precisa. Então, é muitas vezes frustrante quando você está lá fora em algum país, às vezes difícil de acesso. Essa foto minha da esquerda em cima do Tangará Rajado é lá no botão no alto do Himalaia e os nossos guias no botão não entendiam nada de fotografia. Então, aparecia uma ave muito bacana lá, 10 quilômetros de distância, ele botava a luneta, observou, observou, vamos embora. Eu, como assim vamos embora? Pô, para um pouco. Deixa eu tentar fazer uma foto. Não, não, ali embaixo tem uma outra espécie. Tá bom, fazer o quê? Então, assim, está sendo muito recente a descoberta desses guias locais da necessidade necessidade de se preocupar com o fotógrafo. Essa foto do Tangará Rajado eu fiz junto com o Ciro Albano, que é um exemplo de guia brasileiro que sabe tudo de fotografia, como outros também, os irmãos Melo, Marcelo Barreiros, o Hudson, lá de Tatiáia, são guias que estão acostumados a guiar fotógrafos. E a foto da direita é um tangará lá da Colômbia que a gente conseguiu com esse nosso guia, que é o Johnny E, que é um dos poucos guias da Colômbia que entende de fotografia. Então, a gente, obviamente, escolheu ele como nosso guia, o que foi uma escolha muito bem sucedida. E, finalmente, esse é o último slide, depois não sei se tem perguntas, pode bater um papo ainda sobre alguma coisa que seja uma curiosidade. Como eu disse, boa parte desses slides são provocações mesmo, que é o nosso envolvimento com a questão da conservação. isso é algo que a gente ainda precisa avançar. Eu, durante muito tempo, comecei a fotografar, como eu disse no início, na virada do século. Chique isso, na virada do século. E, desde lá, eu dei muito workshop, muitas aulas de fotografia, peguei toda essa, digamos, revolução que foi a fotografia digital e uma revolução maior ainda para a fotografia de aves. que, virtualmente, não existia antes. E era muito comum a gente ver o discurso do fotógrafo acreditando que a grande função da sua fotografia é que as pessoas, ao verem aquela bela imagem, elas se conscientizam da necessidade de conservar a natureza. e aí eu digo, é pouco, tá? Só fazer a bela imagem é pouco. A gente vive uma situação atualmente que é preciso de mais do que isso. Eu botei aí dois exemplos que, para mim, são muito marcantes, os dois do lado esquerdo, que são a Saíra Apunhalada, que teve uma live espetacular essa semana, mostrando o linho. Quem perdeu, procura lá no canal do Avistar para ver que ficou gravado. E a rolinha do Planalto, recentemente redescoberta, que são duas iniciativas que estão de lutas para preservar duas espécies incríveis e muito ameaçadas e que a gente precisa fazer mais do que simplesmente fotografar. Fazer como faz o pessoal lá do Camboja. Essa foto do lado direito são as Ibis gigantes, Giant Ibis, Ibis, que vivem uma situação similar ao que a gente tem aqui, por exemplo, com o nosso pato mergulhão, lá na Serra da Canastra, lá no Tocantins, um número muito pequeno de casais. Essa foto eu fiz a 200 quilômetros de distância de um ninho e é onde você pode chegar. Então, assim, é a gente entender que a gente tem duas posturas necessárias. Uma delas é contribuir além da foto. É doar, por exemplo, para a SAVE. Fazer uma doação, doação de dinheiro mesmo. Procurar iniciativas, procurar projetos e participar desses projetos e contribuir de uma maneira mais ativa. E a segunda coisa é entender, isso felizmente a grande maioria de nós no Brasil entendeu, mas ainda há exceções, que certas restrições às vezes são necessárias. Certos distanciamentos, manter uma certa, manter a espécie longe de você, evitar o playback, enfim, fazer toda uma série de práticas que são necessárias para que a nossa interferência ali seja a mínima possível e, de preferência, seja uma interferência positiva. Quando a gente doa, por exemplo, para a SAVE ou para qualquer outra ONG ou qualquer outro grupo que esteja trabalhando com conservação, a gente sai dessa nossa posição de meramente registradores da beleza e nos tornamos ativos no processo. Então, eu queria terminar a projeção exatamente com esse recado, que é um recado, por exemplo, que é um recado que já foi seguido, por exemplo, lá na Inglaterra. Quando a gente vê que tem 5 milhões de membros lá da sociedade, real sociedade de proteção das aves, tem um número enorme de membros afiliados, exatamente porque sabem que doar aquela quantidade de dinheiro anualmente ajuda aquele grupo a preservar santuários, a monitorar espécies, a fazer pesquisas e até mesmo, em alguns casos, até fora dali, ajudar projetos, inclusive no próprio Brasil. Então, eu acho que está na hora da gente dar esse passo adiante. Com isso, eu fecho. Vou interromper aqui meu compartilhamento para voltar a ter acesso à minha tela. E aí... Temos uma pergunta aqui, então. Do Hudson. Fala, Hudson. Jonas, conta algumas dificuldades que você teve no início da sua jornada fotográfica e observação de aves. Olha, foram muitas, né? Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu quis ir a Ubatuba, não tinha guia. Ninguém guiava. Então, eu fiquei assim, quem é que vai me guiar lá? Não, eu posso ir sozinho. Então, eu procurei na internet, achei uns trip reports de gringos que tinham a Ubatuba na fazenda, lá no Pica-Pau, no sítio do Jonas. Mas uma coisa é você ir com guia, né? Muito mais confortável, a pessoa sabe exatamente onde estão as espécies, sabe quem está aparecendo naquela época, e resolvi procurar. Isso foi em 2006, nem tão longe assim, em 2007. e não tinha, absolutamente não tinha. Acabou que eu consegui chegar no Rick Simpson, que na época era quem estava guiando lá, guiava gringo, que me olhou com profunda desconfiança, como assim, brasileiro, querendo ir? Ah, sim. Ah, tudo bem, eu guio você, fez assim, meio que uma concessão por me guiar, mas isso era uma dificuldade. certos lugares olhavam para você enquanto observador brasileiro, que gringo não, esses lugares já eram visitados por grupos de estrangeiros há algum tempo. Mas brasileiro, eu olhava com profunda desconfiança, não, brasileiro não fotografa a ave, brasileiro não observa a ave. Isso aconteceu lá em Ubatuba, isso aconteceu em Linhares, lá na Reserva da Vale. Na Reserva da Vale, eu cheguei lá, eu queria observar aves. Ah, não pode, como não pode? Tinha uma galera fazendo churrasco lá num canto, falei, churrasco, pode observar a ave? Ah, não, porque é tudo fechado, tem que ter uma permissão especial do Papa, sei lá de quem. Eu fiquei frustrado ali, rodei um pouquinho em volta da sede e só muitos anos mais tarde consegui voltar com o Gustavo Manhago e visitar realmente a Reserva da Vale. Mas na época, lá em 2007, alguma coisa assim, olharam para mim como se eu fosse um terrorista, o que? Um observador de aves brasileiro? Por favor, mantenha a distância, escoltem esse sujeito para fora da reserva. Isso aconteceu também, até eu comentava muito com Dona Vitória lá do Cristalino. A primeira vez que eu fui ao Cristalino em 2005, fui eu e minha esposa, Rafael, e aí a gente chegou lá, ok, encontramos Dona Vitória, que em geral estava sempre lá, e aí a dona Vitória, ah, que legal, brasileiros, a gente falou, ah, devia observar aves. Ela, não, brasileiros não veem observar aves aqui. Eu falei, não, nós viemos observar a aves. Ela ficou olhando, assim, ah, que bom, então está começando. Eu falei, é, vamos ver, né? E de fato, ela tinha razão, estava começando a prática a se espalhar pelo país. Então, assim, isso era difícil, isso era complicado. Você não tinha informação, você, muitas vezes, eu ia às cegas para algum lugar, vamos ver o que aparece. isso também é bacana, mas pode ter acontecido, provavelmente aconteceu, de eu ter perdido grandes oportunidades, exatamente porque a informação que hoje em dia é abundante, na época não estava disponível. Ah, com certeza, às vezes até você vai em alguma região e a espécie ocorre, sei lá, a 100 metros de onde você estava. Tipo, não está no spot certo, né? Foi. Me diz uma coisa. Deixa eu contar uma história interessante disso, exatamente o que você acabou de falar, André. Estava com o Ciro Albano lá em Boa Nova. E Boa Nova é um lugar espetacular para você ver certas espécies e você tem lá o gravatazeiro. E a gente estava de carro, na estrada, indo, voltando de ter visto já o gravatazeiro, feito umas fotos boas da ave e, de repente, a gente vê parado no acostamento uns caras com câmera fotográfica, binóculo. E o Ciro, vou parar. Pode parar, vamos lá, vou conversar com os caras. Eram dois espanhóis, os caras tinham vindo na cara e na coragem atrás de certas espécies, inclusive o gravatazeiro. E aí o Ciro falou, olha, vocês estão procurando um lugar mais errado impossível, vocês não vão achar nunca. O ambiente da ave é outro, completamente diferente. Aí ensinou a eles onde eles tinham que chegar, aí os caras agradeceram muito, no inglês, super estropiado e foram embora. Aí eu falei, puxa, legal o Ciro. Ele falou, é, ainda mais porque esses caras me escreveram, pediram o orçamento para eu guiar a eles e quando viram o preço desistiram, então vieram por conta própria. Eu falei, ah, tá. Mas mesmo assim, o Ciro deu a informação, depois a gente encontrou com eles na cidade, eles agradeceram muito, tinham conseguido ver o bicho. Essa coisa da informação do guia é fundamental. Isso eu nunca deixo de dizer que, mesmo que você estude antes, que você faça o seu dever de casa, o guia local sempre vale ouro. Nunca, uma coisa que você não vale a pena economizar. Mas diga lá, André. A minha dúvida, assim, curiosidade, qual foi o spot que você foi, assim, que te deu mais prazer em termos de estrutura, até espécies, tal? Olha... A melhor experiência que você teve? Algumas experiências, assim, são aquelas coisas inesquecíveis. Eu fui, por exemplo, ali para a fronteira do Canadá com o Fábio Olmos para ver a coruja das neves e aquela coruja cinzenta grande. E aí, assim, é um perrengue, porque, embora seja Estados Unidos, então você tem toda uma facilidade exatamente daquilo que eu chamei de infraestrutura, menos 20 é duro você estar nessa temperatura. Inclusive, eu experimentei na prática uma coisa que eu já tinha lido a respeito milhões de vezes e ingenuamente não tinha levado em consideração que é a duração de bateria em frios extremos. Não dura nada. A bateria some. É um negócio impressionante, parece mágica. A gente chegou num ponto, tinha lá exatamente um comedouro com algumas aves lá do círculo polar ártico que descem, porque menos 20 é verão para elas, elas estão acostumadas a temperaturas extremas. Aí estava fotografando, assim, dez minutos, a câmera fez... O que é isso? Acabou a bateria. Tinha acabado completamente. Aí o detalhe horroroso é que as baterias que estavam comigo, reservas, porque é claro que tinham três, como eu não tinha colocado no lugar correto, qual é o lugar correto? Você tem que guardar perto do seu peito, onde fica quente. Não pode botar no bolso da calça como eu botei, porque elas esfriavam também. Então, no que eu espetei, a primeira bateria, sem carga. Eu falei, ferrou. Todas descarregaram. Por sorte, uma ainda tinha um restinho de carga que durou. Economizei loucamente e na hora do almoço a gente foi lá num daqueles restaurantes de período de estrada que parece do seriado Fargo, aquela coisa, uma neve, a perda de vista. Despetei meu carregador e carreguei um pouco de bateria. Mas esse foi um lugar incrível, ver essas corujas no meio da neve, com temperatura extrema. O Guto mencionou o Chaco no Paraguai. Também foi incrível. Teve essa história que foi engraçada que o nosso guia, o Hugo, o Hugo, acho que a ONG dele é a Guira Paraguaia, falou para a gente que a gente ia no Chaco Seco e tem umas lagunas com milhas de flamingos. Eu já me imaginava fotografando dezenas de milhares de flamingos, aquelas cenas clássicas. Aí chegamos lá, beira da lagoa tinham dois flamingos. Aí, obviamente, virou a piada da viagem. Tudo é milhas de flamingos, milhas de corujas. Nunca tinha milhas de nada. Mas o lugar é incrível. O Chaco é outro lugar sensacional. E praticamente pouquíssimo explorado. O Paraguai tem algumas dificuldades estruturais também. E é uma pena, porque é um lugar encantador. Enfim, viajar sempre é muito bom. É difícil... A pergunta... É difícil, assim, valeria a pena inverter. Teve algum lugar onde foi muito ruim? Então... Aí eu pergunto... O que, em geral, é muito bom. O Camboja, no início do ano, foi sofrido. Devo dizer. Foi bravo. Foi terrível. Assim, foi tirar leite de pedra. Aquela experiência, assim, que todo fotógrafo torce para que nunca aconteça com você. porque são aves muito ariscas, lugares extremamente inacessíveis. Aí você faz aquela viagem de 11 horas de carro para chegar num ponto onde tem um gaviãozinho, não sei o quê, e o gavião está no alto de uma árvore de 40 metros de altura, minúsculo. Você bota a câmera, ele voa e acabou. Ok. É isso. Legal. Olha... Falou, agora vai e atravessa tudo de novo para ir atrás de outros. Exatamente. Foram 15 dias disso todo dia. Pois é, pelágica? Pergunta aí. Eu não sei, porque eu nunca enjoei. Mas pelágica também pode ser frustrante. Algumas pelágicas são maravilhosas, mas tem umas pelágicas que você tem que estar preparado para voltar com foto de gaivota, se tanto. Já aconteceu comigo algumas vezes. As pelágicas. Mas tem umas pelágicas no mundo que são maravilhosas. pelágica do Chile. Teve até uma uma live recentemente falando sobre isso, que sai ali de Valparaíso. Essa eu recomendo. É incrível. A quantidade de aves oceânicas e também as aves costeiras, se consegue ver. África do Sul tem um pelágico também maravilhoso lá na Cidade do Cabo. É muito bacana. Fora a diferença de plumagem também, das migratórias, que lá no Norte elas estão com uma plumagem e chegam aqui no Sul com uma plumagem totalmente diferente. É verdade. Se bem que eu nunca dei muita sorte de pegar elas com essas plumagens mais vistosas. Tem algumas dessas aves que estão até na nossa na nossa lista, né, nacional, que eu fico vendo as plumagens mais, as plumagens reprodutivas mesmo, fico encantado, mas eu nunca dei sorte de pegar essas aves com aquelas plumagens realmente, tipo, combatentes. Esses calibres todos, nunca dei essa sorte. Talvez que eu também não tenha ido exatamente por conta disso, como são espécies que a gente tem no Brasil. Eu não foquei em procurar esses limícolas, essas aves que têm essa plumagem diferente, mas você tem toda a razão. Teve uma pergunta de rede social, né? É, o Guto perguntou aqui. Como que você lida com as redes sociais? Falou que o seu Instagram foi um dos pioneiros aí no Brasil em termos de passarinhos, né? Foi. Foi um dos primeiros. Inclusive, eu criei alguns dos primeiros. Não tinha ainda esses... Como é que é o nome mesmo desse que você bota com as hashtags? Birds of Brazil, aves do Brasil. Quando eu botava não vinha nada, vinha zero. Não tinha. Então, o meu Instagram foi um dos primeiros a botar aquilo pra ver o que acontecia. Hoje em dia, acho que aparecem 125 mil, 200 mil imagens, né? Mas no iniciozinho do Instagram não tinha nada. Aí eu falei, ah, vamos ver o que acontece se eu botar Birds of Brazil. E funcionava. foi bacana. Mas hoje em dia eu estou restrito ao Instagram. Me incomoda muito o trabalho que eu tenho que fazer. É mais uma preguiça pessoal do que qualquer outra coisa. de ter que formatar a minha imagem pra cada mídia específica. Então, se você quer que a sua imagem fique minimamente visível, por exemplo, no Facebook, tem todo um malabarismo de tratamento que eu acho hoje em dia muito chato. Então, assim, é muito excepcionante você botar uma foto que você sabe que é uma boa foto e essa foto míngua ali. Então, sabe, não tem muita paciência. E ela tem toda uma compressão também na hora que você posta. No Instagram você tem que recuperar um pouco de nitidez. E fora que o Instagram as métricas de rede social é complicado, né? Pra você ter aquela visibilidade você tem que seguir ali uma constância nas postagens e seguir padrão. Isso é a única coisa que eu faço. É constância. O resto eu não faço mais nada. É muito tempo. Porque eu não tenho mais paciência. Então, eu posto com certa regularidade enquanto eu tenho material. Não faço como é que se chama? Não faço sessão de nostalgia. Ah, tem. O meu foto é novo. E assim, eu faço até um meia-culpa. Eu deveria usar mais, por exemplo, o próprio WikiAds e o próprio Biofaz. Eu uso muito pouco hoje em dia. Eu me sinto em falta porque não são redes sociais. São lugares onde a sua mídia tem uma função que vai muito além do que meramente circular entre as pessoas que gostam de passarinho. E eu confesso que eu deixei isso um pouco de lado. Mas por conta mesmo de um certo cansaço. Todo mundo que está há muito tempo em mídia, em redes sociais, tem um momento que você tem um momento de meio que se queimar com aquilo. Eu passei agora um tempo com isso. Eu só mantive realmente ativo. Foi o Instagram que é quase que um vício. Agora o resto eu deixei um pouco de lado. agora no início não. No início eu fazia. Botava no Multiply, depois botava no Aves do Brasil, enfim. Onde pudesse circular a imagem eu botava para circular. Mas hoje em dia eu ando mais recolhido. Você tem noção de quantas espécies tem fotografado aí de ápice? Não tem problema. Mas assim, brasileiras são umas 1.500. Lá no Wikiave é 1.400 e alguma coisa. Mas tem muita coisa que eu não botei. Sim. Lá fora tem umas 800 mil espécies. Deve estar beirando, sei lá, 2.500. Alguma coisa dessa ordem. Mas eu confesso que eu não sei. Eu sei que, acho que no Biofarsis que eu já botei uma parte razoável, mas não botei nem de longe de tudo, já passou de 2.000. Mas eu não sei quanto. Não memorizei. 2.000 e qualquer coisa. Tem muito chão ainda. Graças a Deus. O Daniel Melo tem uma perguntinha para você aqui. Deixa eu destacar aqui. Já teve algum país que você visitou um dia e depois voltou anos mais tarde e notou diferença na estrutura para a observação de ápice? Não. Não, isso nunca aconteceu. Também eu acho que assim, o meu tempo viajando para o exterior para passar em ar é relativamente curto para alguma coisa dessas acontecer. Então, assim, qual foi o país que eu fui mais lá atrás e voltei recentemente? Equador, por exemplo. Eu estive em Galápagos em 2.000 e... Não, antes de 2005. Acho que 2004. Eu lembro que eu estava exatamente estreando a minha Nikon D70. Então, deve ter sido 2002, 2003. Depois eu posso checar isso. E a gente voltou agora, em 2016, 2017, 15 anos depois. E assim, não vejo muita diferença. O que você vê em termos de diferença é a quantidade de câmera. Você fotografar há mais tempo era uma coisa muito rara. Hoje em dia, quem gosta de natureza, todo mundo, é raríssimo encontrar quem esteja, por exemplo, só com binóculo. Isso é muito difícil. Agora, mudanças estruturais eu não vejo, não tenho propriamente uma lembrança, não, de alguma coisa que melhorou. O que eu tenho certeza é que aqui melhorou. Aqui no Brasil, a gente passou por uma coisa que pode ser chamada realmente de uma certa revolução do que era 20 anos atrás e do que é hoje. Acho que menos que 20 anos, acho que de 10, 10 anos atrás já é um salto grande. em termos de turismo de ecologia, em termos de fotografia e de observação de aves. Com certeza. Por isso que eu acho que a gente tem muito que avançar ainda. Isso é positivo, inclusive. Ah, sim, com certeza. É uma coisa assim, a gente não tem que pensar nisso como uma coisa desanimadora, não. Mas como um potencial que está aí disponível. Às vezes eu tenho a sensação de que a crítica pode soar como uma coisa ferrou, a gente não tem jeito, não. Pelo contrário, o nosso trabalho com o potencial do que é fotografia e observação de aves é uma coisa que eu vejo que está apenas começando. A gente ainda tem muita coisa pela frente, tem muito potencial para ser explorado. Quando você pensa nos biomas mais badalados, que são, por exemplo, Antanal, Amazônia, ainda tem muita coisa. Quando você pensa naqueles que são menos conhecidos, tipo Caatinga, nossa, tem um universo ainda para fazer pela frente. E isso é bem bacana, uma coisa que eu acredito que a gente vai chegar lá. Estou no meu momento aqui otimista. Tem que evoluir, né? A gente está atrasado em termos de... em relação aos Estados Unidos e Europa, mas tem que ver que há poucos anos atrás a gente estava muito mais longe que isso. então, a evolução foi muito grande. O Guto fez um... Como é que eu uso lá? Ah, eu acho que me usam, na verdade. Infelizmente, quer dizer, eu acho divertidíssimo, assim, porque eu adoro dar aula. Essa aqui é a verdade, é o meu vício confessado. Então, eu estou dando aula, minha aula, para quem não sabe, eu dou aula de literatura brasileira. Hoje em dia, eu só pego os alunos que estão exatamente no pré-vestibular, que é a terceira série do ensino médio, e pego uma área da literatura brasileira que eu acho simplesmente genial, que é o século XX até os dias atuais. Eu gosto muito da literatura anterior, mas ela é mais sofrida, né, para você ensinar, porque é mais difícil você convencer esses jovens leitores de que ler um Alencar, de que ler um Gregório de Matos, é um barato. É mais fácil convencê-los a ler um Graciliano Ramos, um Guimarães Rosa. Não é fácil, mas é mais fácil. E aí, assim, eu estou dando aula do Guimarães Rosa, você pode ter certeza. Falo do conto do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio. Aí, na Terceira Margem do Rio, ele está lá na canoa e a canoa vai bubuiar. Aí, bubuiar, me lembra que esse termo apareceu lá em Roraima, quando eu estava com o Tiago no Viroar, fotografando passarinho. Aí, pronto, eu começo a contar essa história para os meninos e o governo falando de aves de paraíso em Papua, Nova Guiné. Eles morrem de rir, né, porque a aula sai totalmente dos trilhos. Quando eu vou ver de Guimarães Rosa, eu fui parar em Papua. Cansa de acontecer. Então, vou falar de Rubem Fonseca. Ele fala Rubem Fonseca, começa a falar dos livros dele, dos anos 70, que ele era. delegado, de polícia. Aí, falo que ele tinha, uma vez eu encontrei com ele num sítio em Nogueira, ele tinha alugado a casa do lado, que ele estava escrevendo um romance, que eu acho que era um romance negro. E aí, na casa do lado também tinha um ninho de não sei o quê. Pronto, quando eu for ver, eu estou falando de Saíra. Começo a falar de Rubem Fonseca, eu estou falando de Saíra sete cores com os meninos. Ah, mas daí no vestibular dá para fazer os links, né? Daí os alunos conseguem fazer esses links. E ainda não cobra isso, mas talvez seja só uma questão de tempo. Enfim. Temos mais alguma pergunta? Alguém mais quer perguntar? Fiquem à vontade. Alguma política pública? Seguir o exemplo da Colômbia. Investir. Fazer marketing, vídeo, ajudar as unidades de conservação, fazer planos de manejo que prevejam a grande visitação de birders. Eu acho, assim, a política pública podia ser, devia ser, tinha que ser muito mais ativa com relação a toda a natureza, não só passarinho, né? Vamos ampliar um pouco. A gente tem uma triste... Bom, agora nesse período nem vale a pena falar, mas mesmo antes do período sombrio atual, a gente sempre investiu muito pouco. Eu já comentei em outras lives e acho que vale a pena comentar de novo. Eu acho uma coisa que dói o coração quando a gente vai na Bird Fair lá e descobre que o Brasil não tem um estande. Que está lá o Guto, que está lá o André, que está o Fred Crema, enfim, o Adrian foi lá também, que as pessoas estão lá por conta própria, que não tem um movimento institucional, público mesmo, de dizer, isso é uma coisa que vale a pena investir. E especialmente sabendo que não é só uma questão da conservação. É bom negócio, dá dinheiro, consegue ser uma daquelas coisas que tem ganha-ganha, todos os lados saem ganhando. Mas, enfim, tem que ter uma certa fé de que isso vai mudar. Quem sabe o horizonte esteja se desanuviando. Douglas, acho, melhorou muito. Ele está perguntando se tem muita burocracia. Nossos parques têm burocracia e nossos parques passaram muito tempo com uma política em maior ou menor escala de odiar a visitação. A gente sentia, há alguns anos atrás, em alguns lugares até recentemente, que o visitante do parque era mal visto. Principalmente a gente, o fotógrafo também, em muitos parques são mal vistos ali, com, ah, vão usar as imagens do parque como propaganda, ah, não sei o quê. Não pode estar com a câmera na mão ali que já vem em segurança, ah, não, não pode filmar aqui, não pode fotografar. É, e assim, quando você vai em outros parques, eu vou dar exemplo, assim, de três, em três lugares diferentes do planeta. África do Sul, no Kruger, Tailândia, tá, carinho daquele parque, esqueci o nome dele agora, que tem do lado, acho que é Kauilai, Kauilai, que é do lado de Bangkok, e vou pegar o exemplo, é, esses dois, quem mais? A gente pode dar é, é, eles são, eu tinha pensado num terceiro, mas me fugiu agora. Vai pegar o Kruger e pegar esse da Tailândia. Cara, você vai lá dentro, tem uma infraestrutura, tem hotel, tem restaurante, ah, assim, você vai, você tem conforto. Cara, você vai num parque nacional do Brasil, você tá entregue mais barato. Tem lugar que nem banheiro, tem, nem uma casinha pra você tirar dúvida, não tem. Não, nada, é um negócio assim, e assim, a sensação que tem é que essas coisas vão estragar a natureza, não, não vão, é claro, você não vai deixar fazer um turismo predatório, entendo o medo disso acontecer e é um medo muito justificado, não porque seja Brasil, pode acontecer em qualquer lugar, mas, pô, é preciso um pouquinho de bom senso, um pouquinho de fiscalização, nada de muito especial, você consegue fazer uma hospedagem, uma alimentação, uma lojinha, uma coisa legal, né, que faz daquele lugar um lugar mais acolhedor, né, impressionante como nossos parques não são acolhedores, né, uma coisa assim é o que você falou, muitas vezes a abordagem que você sofre de alguém do parque é para dizer o que você não pode fazer, normalmente, é uma abordagem só para coibir você, não, você não pode estar fotografando, tem que ter autorização, sabe, isso é muito triste, né, era o caso realmente de a gente ter uma visão um pouco menos tacanha do que significa visitar uma unidade de conservação, a nossa visão tem sido, tristemente, isso tem mudado, felizmente, mas ainda tem em alguns lugares, mas tem sido a de que o visitante é um predador, então, mantém o cara fora, o que eu puder fazer para atrapalhar esse cara eu vou fazer, em vez de fazer um movimento de ao mesmo tempo acolher o visitante e caso haja e vai haver, obviamente, problemas, né, você vai ensinando, você vai educando, você vai fazendo o que é necessário para que aquela visitação aconteça de uma forma menos impactante, agora, impedir a visitação, isso é uma coisa que a burocracia impede, mas não só a burocracia, eu acho que é uma filosofia de conservação que, felizmente, eu acho que está começando a mudar. É, o Brasil, o brasileiro ainda, ele enxerga, vou pegar o Pantanal aí como exemplo, às vezes ele valoriza mais em termos financeiros aquela criação de gado ou uma plantação do que o turismo, não consegue enxergar no turismo uma fonte de renda, às vezes, muito maior do que alguns hectares ali de soja, de alguma pastagem e tal. É, como você falou, isso está, aos poucos, está mudando e, claro, pela percepção de que isso é vantajoso e também pela necessidade, né? Com certeza. E é o que eu falo, né, a angústia maior agora não é que vá mudar para melhor, porque eu acho que vai, mesmo sem bancar aqui excessivamente o ingênuo, a angústia é a rapidez dessa mudança, a gente vive período de urgência, não dá para ser muito lento, não. Com certeza. Então vamos fechar, né? Vamos aqui, terminar já. Muito obrigado, Quental, por aceitar mais uma vez o convite aí para participar do nosso festival. Valeu. Fica já pré-convidado para as próximas aí, que quem sabe o ano que vem já tem a quinta aí. Não, com certeza. É voltar aí para fotografar agora a Araponga na trilha nova. Ah, com certeza. Quer deixar alguma consideração final aí? Foi um prazer participar dessa live e parabéns pelo quarto festival da Araponga, que bom que a coisa pegou e vamos para os próximos, né? A gente vai andando e a gente vai andando. É isso, boa noite. Valeu, obrigadão, boa noite a todos aí. Até a próxima. Até a próxima.